Bom dia, bom dia, população itapoquense. O povo do mercado que era dono dos seus bolsos, estão tudo revoltados com esse prefeito, com essa gestão. Como é que pode, gente, com 44 anos, 30 anos, 20 anos, 15 anos, e agora, para poder trabalhar, tem que botar a cerâmica, tem que pintar, comprar congelador, zerar, que não pode nada velho. E o povo está revoltado com isso. Isso é prefeito de um mandato, prefeito de sajeito, prefeito de direito. O povo que trabalhava lá, agora quer falar elas, que sabe que são... Meu pai passou 40 anos trabalhando naquele mercado, tem box, agora para nós podermos pagar, é 750, nós temos que botar a pia, botar a energia, botar, comprar congelador novo, isso não pode. Aqui é a dona Luzia do Peixe, está com 36 anos, que eu trabalho, sustentei meus filhos lá, todos eles, hoje tem 26 anos, eu criei ele lá, e hoje eu não tenho mais direito, mais isso. E é todo mundo revoltado, e o povo está com eles, está com eles, os feirantes, fala aí, amigo. Aqui é o Rio de Janeiro, eu tenho poucos anos, mas eu tenho oito anos só, mas eu trabalho lá, e agora para poder trabalhar, tem que pagar 600 ainda, e depois eu tenho que pagar a chave ainda. E pintar, e botar piso e tudo. É salvagão lá, salvagão, está lá água e luz e tudo. Como esse prefeito na campanha dele disse que era dos trabalhadores, ele não está sendo prefeito dos trabalhadores, não. Está sendo outra coisa. Eu vou passar agora a voz dela, vai, com vocês. Oi, gente, bom dia, meu nome é Tô Sousa. O que eu quero falar para vocês hoje, gente, eu estou com 27 anos que trabalham no outro mercado, o prefeito a qual tirou a gente do outro mercado, ele deu dois meses, 600 reais, e fez essa maravilha aqui, para que a gente desse pra cá, se não pagava energia, se não pagava água, se não pagava água. Esse aqui é o prefeito. Esse é o nosso prefeito João Barroso. E vai voltar. E eu quero lembrar que um dia, o Felipe Pinheiro entrou aqui dentro, o atual prefeito, e disse assim, isso é coisa que se passa, é porque ele queria cobrar, se conseguir cobrar, para a gente estar aqui no meio da pandemia, ninguém tinha nada para começar. Perfeito, todos no Oro Barroso, o Felipe Pinheiro vai começar. Todo mundo feliz que ia para o outro. E agora? Vamos lá, gente, olha, 600 reais de entrada, aí vem energia, vem água. Isso, meu menos, o mais de tudo, que não tem nada dentro do bolo. Vamos ter que colocar pia, tem que levar tudo novo, tem que colocar aduejo, tem que colocar, porque tudo novo, um esporte de cor de vidro, porque ele pode outra coisa. o que está acontecendo? Nós que trabalhávamos lá, não temos mais direito? O que está acontecendo? Uma covardia. Eu acho que a gente não, acho que quem trabalhava lá não tem direito a nada. Aí quem não trabalhava, tem todo o direito. Vamos olhar, né, doutor Figueiredo? O que está acontecendo? A gente é pai de família, mão de família, nós precisamos trabalhar, nós não somos vagabundos, nós somos trabalhadores. Nós estamos querendo só o nome de direito, a gente só quer voltar. Bom, a gente disse aí. Não entrou lá para ser dos trabalhadores, até acabam com os trabalhadores, senhor Maí. Aí, é o partido dos trabalhadores, eu digo, partido dos trabalhadores, partido dos pobres, para deixar o pobre mais pobre. Partido dos trabalhadores, ele tem que, vocês não trabalham por nós, vocês não estão nos representando. Então não. Olha o vereador, eu quero falar uma coisa para vocês. Quem colocou vocês aí dentro da prefeitura, foi o povo, como nós, nós também sabemos ensinar. Preste atenção. Vai logo perder agora nos deputados dele. E ainda tem mais. A gente paga 750, aí depois tem que pagar mais 250 para receber a chave no dia 21. E nós estamos só reivindicando aquilo que é nosso, os trabalhadores. Meu pai passou 40 anos trabalhando dentro daquele mercado. criou eu, criou meus irmãos, criou foi tudo. E agora nós não temos mais direito. Aí é um forachete e acabar com tudo. Não, não, ainda tem que pagar o estacionamento que é 150 reais. O PT só quer arrecadar. O PT só quer arrecadar. Nós dele arrecadação de dinheiro. Uai, seu app de vídeos curtos.